Eu, na minha opinião, eu contrataria o Pato numa cláusula que fosse de produtividade, né? O cara joga, o cara ganha, né? O cara não joga, o cara não ganha. Eu não quero saber a opinião de vocês aí também. Eu tô com batata. É assim, eu acho que o Pato, não que o Pato seja um puta de um jogador, mas eu acho que, assim, ele, no lugar do Rony, talvez faria algo a mais do que a gente tá precisando. Eu não contrataria o Pato por um salário astronômico também. Eu acho que, no máximo, aí, se não fosse por produtividade, aí, no máximo, uns 200, 1.300, no máximo, assim, chutando muito alto. Acima disso, pra mim, não vale a contratação do Pato. Então, eu ficaria... Eu tô meio que em cima do muro, assim. Se for pra contratar, que seja de um formato que ele ganhe, que ele não ganhe tanto, igual o status dele merece, né? Cara, eu sou completamente contra a contratação do Pato, seja da forma que for. Eu acho que o futebol tá cheio de jogador que pode ser nota 9, mas se contenta em ser nota 5, sabe? Cara, o Pato, na boa, eu era muito fã do futebol dele, a gente viu o Alexandre Pato surgir, né? Porque foi contra o Palmeiras, naquele... 2006, né, cara? Foi um 2006 horrível, que a gente quase caiu, que o Pato deu show lá no Parque Antártica, foi a primeira vez que ele jogou. Então, a gente viu o Pato surgir praticamente. De lá já foi pro Mundial, já foi pro Milan. Cara, eu gostava demais do Pato. Eu acho que ele é jogador pra seleção, só que não quer nada com nada, cara. Então, é um jogador que pode ser nota 9, nota 9,5, porque tem muito futebol, mas ele parece que se contenta em ser 5, em ser 4. Então, não sei se também ele tem na cabeça dele que ele já não vale mais essa grana que pagam nele, é que o futebol brasileiro é isso, né, cara? Você pega um jogador que entrega 5, mas você paga demais pra esse cara. O valor que o São Paulo pagava pra ele é um absurdo. A gente tá vendo aí, cara, o próprio Lucas Lima, que eu defendo, que eu acho que tem que jogar, mas não merece o contrato que tem. Quer dizer, quem sou eu pra dizer que não merece, né? Mas eu acho que é um desperdício de dinheiro, porque você olha o que você investe e você vê o retorno que você obtém, então é muito pouco. Por isso eu sou contra, cara. Eu acho que a gente já tem jogadores que não são identificados com o Palmeiras, a gente já tem jogadores que vão dar prejuízo, é um pepino, você tem Borja, você tem Daverson, você tem Guerra, você tem Scarpa, você tem Lucas Lima. Olha quanto jogador que tá empacado. A gente vai trazer o Pato? Tá, pode ser. Futebol pra dar certo, ele tem. Mas será que ele quer? Então eu acho que não é nem só a questão da produtividade, é você trazer o cara e depois o que você vai fazer? Se, sei lá, cara, se viesse jogando bola, seria ótimo, seria ótimo. Ninguém duvida do potencial dele. O problema é que esse potencial dele já ficou há muito tempo no passado, né? Eu não traria, cara. Eu não traria hipótese alguma. Eu acho que é possível buscar outro atacante por aí. Outro dia, a gente tava conversando sobre o Gilberto, aquele atacante do Bahia. Passar um reserva do Luiz Adriano, pra mim, eu preferia até o Gilberto do que o Pato. Juro pra vocês, cara. Então, eu sou contra, velho. Cara, acho que o Pato também é tipo, ele tem futebol, entendeu? Claro que ele é melhor que Davidson e Borro. A grana que a gente gasta nesses caras dói até no pensamento, mas se fosse pra ter produtividade e tal, não um salário astronômico, uma base assim, só pra ele ficar, pra ele não ficar sem clube, acho que seria viável. Até Porto Palmeiras, ele tá com, vamos dizer, um centroavante. O Luiz Adriano, ele não tá, não tá com reserva, assim, a altura. A gente tem o Gabriel Silva, só que tá começando agora. a gente não sabe como ele vai se sair, entendeu? Porque, tipo, dos caras da base, que a gente já sabe que tem realmente potencial, é o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Verão, então, o Wesley também, mas o Gabriel Silva, a gente sabe pouco dele, entendeu? E aí, se fosse um, tivesse um salário fixo com produtividade pra ver se ele acordava pra vida e tal, tivesse mais motivação, o negócio dele é que ele tá muito acomodado, porque ele sabe, porque a qualquer hora que ele sair de um clube, vai querer, vai tá outro lá querendo, tipo, ah, vou contratar, entendeu? O São Paulo já foi muito besta pro Pato. Toda vez que Pato dava uma, ah, tô querendo voltar pro Brasil, lá vai o São Paulo atrás, entendeu? É igual o Hernandes. O Hernandes também já passou da época há muito tempo, entendeu? Mas o São Paulo insiste, continua insistindo, e lá a gestão tá praticamente parecida com um pouco pra gente, entendeu? Salário gigantesco, com um monte de jogador que nem joga e uma diretoria que a gente não sabe nem o que tá fazendo lá, entendeu? Só fazendo besteira. Então, é o que tá prejudicando esses dois clubes mesmo é a política total. Gente, rapidão, antes de ir pro Pepe, só falar de um negócio que eu lembrei, o Pato vai fazer 31 anos, cara, olha o desperdício de talento, ele já tá indo quase pra reta final da carreira dele aí, era um cara que podia estar jogando num grande europeu, podia estar na seleção, eu acho uma pena, velho, na moral. Então, cara, falando um pouco sobre o Pato, eu acho que todo mundo já deu uma opinião e eu acho que eu pego um pouquinho da opinião de cada um. Ele, a gente lembra do Pato do Milan, do Inter, né, a gente esquece um pouco que ele foi muito mal no Corinthians, ele foi muito mal no São Paulo também nessa segunda passagem, né. Sei lá, cara, se viesse ganhando um pouquinho e ter essa produtividade até valeria a pena, mas tem esse risco também do cara vir ser mais um encostado nesse elenco, tá ligado? Eu não sei, cara, eu tô meio dividido, eu, quando a primeira vez que eu ouvi esse papo eu falei, pô, dependendo da grana que pagar pra ele, se não for muito, pode valer a tentativa, mas agora também já não sei, velho, tô meio assim, tá ligado? Porque é o que o Donald falou, o time já tem alguns jogadores meio encostadão lá, meio sem vontade, vai trazer mais um? Não sei, cara, sinceramente, eu acho que eu não traria não também, apostaria na base, enfim, contrataria algum outro jogador aí sul-americano ganhando bem menos, então eu acho que o Pato tá uma furada. E falaram que ele queria ficar em São Paulo, né? É, eu escutei a conversa que ele queria ficar em São Paulo por causa da mulher, né, que ela mora aqui, agora eu não sei também, eu sei que dinheiro também não é mais problema pra ele, né? Mas o Pato também troca de mulher também uma vez por ano, né? Mas a gente não tem que... Ai, calma, e quem é? Fala da vida do cara, velho, deixa o cara.